Boa tarde. Antes de mais nada, a Omo não me paga nada. Porém, igual eu já falei em outros vídeos, aqui na cidade nós temos um extra. Mercado grande, com um monte de coisa e tudo mais. Sabe o que tem de sabão em pó lá? Tem Omo, Brilhante, Tixam, Girando o Sol, um monte de marquinha, tem Trocentos Amaciante, sabão líquido, tem Ariel, Omo e Ola. O maior mercado da cidade tem isso de opção, porque eu já vou fazer um vídeo lá de dentro do mercado. Então, assim, se eu for falar para você, ah, vamos usar um sabão X. Gente, aqui da cidade não dá. Eu vou no... eu costumo ir bastante ali para o Paraguai, que é aqui perto, 110 quilômetros. Lá eu encontro N marcas. Esses dias eu estava lá, eu postei alguns no Stories. Tem muita marca de sabão importado lá. Aí dá para trazer, dá para usar e tudo mais. Aí você pega, usa no vídeo e todo mundo, ah, mas eu não encontro na minha cidade esse sabão. Então tá bom, né? Então vamos usar outra coisa. Uma coisa que tem em todo o mercadinho da esquina. Qualquer merceriazinha, qualquer oficina, qualquer lugar que você for, tem Omo. Então resolve com Omo. Eu tenho uma teoria que a máquina precisa lavar a roupa apenas com Omo. Então, igual eu falo, um quilo de tiramanchas, quem usa tiramanchas sabe quanto custa. Quem já teve problema com tiramanchas sabe que o negócio não sai. Dobra a quantidade de sabão. Dobra a quantidade. Ah, mas minha máquina espuma muito. Nós já falamos sobre isso. Você vai dobrar a quantidade de sabão desde que você saiba o limite da sua máquina. Então vai adicionando pouco a pouco até você ver que o negócio deu. Se colocar mais 2 gramas, ó, tem louça limpa. Se colocar mais 2 gramas de sabão, o negócio vai desandar e vai fazer a festa da espuma dentro da máquina. Então, toma cuidado. O vídeo de hoje é os uniformes de um mecânico com sujeira de terra e graxa. Ah, como que tira a graxa? Gente, pra você tirar 100% a graxa de um uniforme, você precisa de coisas que não são domésticas. Tipo sabão em nível industrial, máquinas para temperaturas muito altas, para conseguir quebrar a temperatura alta junto com o sabão que quebra as moléculas de graxa para lavar. Eu tenho esses mesmos uniformes, eu tenho bons resultados na Samsung de 10kg, eu tenho bons resultados na cereja, eu tenho bons resultados na sexto sentido e eu tenho bons resultados na LG Top Load. Só que, usando o ciclo mais longo que eu consigo das lavadoras. Então, por exemplo, a LG Top Load não tem cara de que limpa, ela limpa. Só que eu coloco ela fazer o molho de 2 horas. Então, além de todo o ciclo, ela faz o molho de 2 horas. Que eu posso escolher o tempo de molho no máximo 3 horas. Então eu escolho 2 horas de molho e ela dá conta, na água fria. A sexto sentido limpa também, na água fria fica um resultado bom e na água quente fica um resultado superior à água fria. Isso aí sem dúvida. Só que tem questão de custo. A Samsung, ela me entrega eles bem limpos. Só que eu não posso colocar muito sabão, porque vira a festa da espuma lá dentro, no fim das contas não lava nada e pronto. Acabou, perdeu o ciclo. Então tem que dosar certinho o sabão dentro da Samsung. No vídeo a seguir, então tem. O que eu faço? Eu faço uma pré-lavagem e um enxágue. Ah, mas pra que isso? Pra tirar o grosso, tirar toda a terra. E aí ele vai fazer a lavagem principal e o molho numa água limpa. Limpa, né? Porque o negócio tá muito sujo. Então eu coloco no ciclo rápido, ela vai lavar, enxaguar e centrifugar. Lavou, enxagou e centrifugou, eu vou lá, coloco mais sabão, coloco, aumento um pouco o nível de água pra roupa poder rodar bem dentro da máquina e deixo fazer o ciclo mais longo. E aí vai fazer os dois enxágue e resolver o problema. Então no vídeo tem pré-lavagem, o enxágue, a lavagem principal e depois tem o resultado. O resultado não é 100%. Isso aí eu não posso falar pra você que ficou 100%. Porém, em comparação ao que entrou na máquina, fica bom. E aí vai do que você quer. Então, se a sua condição financeira permite você comprar uma máquina mais barata, que você precisa saber usar essa máquina pra ela te atender. Ah, minha máquina não limpa. Eu tenho uma máquina de 11,5kg que não limpa. A hora que a pessoa já fala 11,5kg, eu já penso, meu Deus do céu, ela tem uma brastemp de 11,5kg. Gente, aquela brastemp. Ai, que dó. É de 11,5kg, né? De 11,5kg, a de 12kg da Consul. Gente, aquele agitador é terrível. Porém, se você usa do médio pra baixo, ela te dá resultados bons. Essas máquinas pequenas, igual essas Electrolux menores também, tipo de 8, 10kg. Limpa a roupa? Limpa. Só que você não pode encher a máquina de roupa. Se você pegar uma máquina, esses uniformes que eu vou lavar agora, e encher a máquina até as tampas, colocar ela até em cima, o resultado não vai ser o mesmo. Então, a gente precisa aprender a usar a lavadora que a gente tem em casa. Então, se você sabe que a sua lavadora não dá conta de usar, de limpar uma carga cheia de roupa, o que você faz? Você coloca menos roupa, mais sabão, e deixa ela lavar. Ah, meu marido vem da fazenda e tem roupa muito suja. Gente, pouca roupa, tipo, dependendo da situação, 4, 5 jeans, nível médio, bastante sabão e deixa ela lavar. Vai lavar? Ela tem que se esfregar lá dentro. Ou você pode fazer o quê? Você pode comprar produtos pra pré-tratamento, pra tirar mancha, encarecer a lavagem, colocar água quente, colocar na máquina, e deixar lá e tudo mais. Mas, no fim das contas, se você for colocar na ponta do papel o quanto você gastou pra lavar isso daí, você vai ver que, dependendo da situação, acaba não compensando você fazer isso, compensa você mandar pra outro lugar lavar. Igual eu sempre falo, tem coisas que não compensa lavar em casa. Ah, Hugo, mas eu lavo todo dia. Tá bom, então. Pode lavar, gente. Minha avó lava roupa desde 1970 em casa, e ela sempre lavou roupa da fazenda, do sítio e de tudo mais na casa dela. Então, sempre, a hora que você pega o jeito de usar a sua máquina, você consegue limpar 99% das sujeiras do dia a dia e de lugares. Lugares assim, oficina, sítio, fazenda, e todas essas coisas você consegue limpar na sua máquina, só que você precisa usar um pouco menos. Acompanhe o vídeo, vejam como eles entraram na máquina e como eles saíram. É isso aí, pessoal. Até mais. Eu já fiz toda a introdução do vídeo pra vocês, e agora eu vou carregar a lavadora. Então, isso aqui é graxa com terra. Então, a cidade aqui... Como que a gente vai resolver? Tem certas manchas de graxa... Tem certas manchas que não saem. 100% não saem. Porém, lei do menor esforço. Então, tem muita terra nesses uniformes, ó. Por isso eu recomendo. Eu recomendo? Não, né? Eu faço. Cada um faz de um jeito. Então, eu tenho... Eu vou fazer o ciclo rápido com o enxágue. Então, é tudo nesse nível de sujeira. Eu vou fazer o ciclo rápido. Tá vindo. Oh! Olha o logo O bordado Então assim Tudo Nesse nível Eu escolhi A LPR16 Eu vou começar No nível baixo Vou aguardar ela encher Para adicionar o sabão Porque se eu jogar o sabão aqui Ela vai manchar E se eu jogar atrás o dispenser Eu não gosto que caia mais sabão lá atrás O lavador encheu Está no rápido Eu tenho aqui 80 gramas De homo 80 82 82 Ah, essa agitação está muito fraca Mesma agitação Pesado No fim das contas Tudo tem a mesma agitação Então vai ficar No rápido mesmo Que eu posso deixar concluir o ciclo Isso é a pré-lavagem Isso é a pré-lavagem Então eu vou deixar ela lavar E enxaguar uma vez Para tirar toda a terra E ficar somente a sujeira pesada na roupa E ficar somente a sujeira pesada na roupa A lavadora começou a drenar Então essa daqui é a água De terra que eu estou falando Eu vou deixar ela fazer a centrifugação intermediária E aí eu volto A lavadora encheu para o enxágue A intenção desse enxágue É tirar o resto da terra Porque a terra atrapalha o molho Tanto que tem pontos de graxa Que ainda a graxa está aqui Fica até gorduroso A próxima lavagem Que a gente vai mexer com a graxa Lembrando que é o ciclo rápido E aí Vamos lá. Vamos lá. Começou a drenar. Agora a água já está menos suja. Então a hora que ela encher para lavar, vai ficar só a sujeira que tem que sair mesmo. Então ela vai centrifugar, vou colocar ela encher e aí eu volto com outra quantidade de sabão e outro ciclo. Voltei, está de dia, está muito claro. Mas ó, a lavadora está no nível, eu passei para o nível médio. A água. Agora a tendência da água é ficar gordurosa por causa da graxa. Eu tenho 100 gramas de homo. E vou fazer o ciclo tira manchas completo. Eu aumentei o nível de água para a roupa poder fluir melhor dentro do cesto. Eu vou adicionar a manchas. Mais 50 gramas. Então vai dar uma lavagem com 150 gramas. Mais que o recomendado. Agora a tendência da água não é mais ficar marrom, é ficar preta. A água começa a ficar cinza, puxada para o preto por causa da graxa. Então a gente precisa quebrar a graxa para que ela possa sair do tecido e se misturar na água. Então a gente precisa quebrar a graxa para que ela possa sair do tecido e se misturar na água. Então eu vou deixar ela fazer o ciclo. Eu vou ativar ao reutilizar a água, porque assim que ela parar de lavar, eu venho aqui para colocar ela drenada. A lavadora concluiu o ciclo de lavagem e todo o molho. Então a água sujou de novo. Eu acredito que se ficar lavando e enxaguando por cento, às vezes vai ficar desse jeito. Ela vai drenar. Vou deixar ela centrifugar e encher para o enxágue. Eu não tive paciência de filmar o enxágue nem centrifugação. Centrifugação é só a máquina rodando. Tem algumas manchas que depois que secam ficam bem pouco visíveis. Que é o caso de várias manchas assim de graxa. Essa aqui que está do outro lado, isso aqui deveria ter saído. Vou pegar uma calça. Aqui é a parte do joelho. Esses branquinhos aqui não saem. É alguma coisa. Tipo uma cola. Eu consegui resultados muito bons na LG Top Load. Porque ela tem a opção de fazer um molho de três horas. Então você pode encher de sabão. E colocar fazer um molho de três horas. Essa aqui está melhorzinha. Essa aqui também. A barra dessa aqui. Tem umas manchinhas. Essa aqui ficou boa. Lavadoras que tem água quente também ajuda muito. Então a cereja com água morna. Eu consigo resultados bons. Por incrível que pareça. A vantagem com essa carga. Ela consegue esfregar bem também. Eu não vou dizer que o resultado foi tão ruim assim. Porque é mais ou menos assim que eles ficam. Em comparação do que estava. Que vocês viram. Eu estou fazendo um protótipo de uma máquina. Fazendo ou não? Testando. Testando. Da qual vocês não vão ver ainda. E eu vou fazer esse mesmo teste aqui. Para a gente ver também. O que vai acontecer. E nenhum dos bordados ficou muito sujo. É pessoal. É isso aí. Esse foi o resultado. O filtro. Eu não limpei da lavagem anterior. Mas ó. Cabelo. E umas coisinhas azuis. Esse filtro é muito eficiente. As amigas poderiam aprender com o filtro eficiente. Né amiga? Essa daqui está pronta para lavar a toalha. Até a próxima. E aí